Hoje eu tive a notícia maravilhosa, não podia acordar com a notícia tão boa. A apresentadora, a dona Maria, ela exigiu, entrou com os advogados, exigindo a minha demissão na rede TV e a retirada do ar do nosso programa imediatamente. Ela exigiu urgência para que retirasse o nosso programa do ar. Bom, o que é que aconteceu? Eu tenho a manchete já aí, eu estou com o documento do tribunal, por favor, pode colocar no telão e eu vou ler para vocês qual foi o resultado. Tira a sequeira, tela cheia, eu vou ler. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Despacho agravo de número 2269-36, enfim, nona Câmara de Direito Privado. Processe o recurso sem efeito suspensivo diante da ausência da plausibilidade de argumentos articulados, sobretudo porque eventual exagero do conteúdo, das informações, reportagens, dependeu de avaliação futura e mais aprofunda. Sem embargo da possibilidade em tese da retirada do programa do ar sob pena de censura prévia. Indefiro o segredo de justiça porque a hipótese seguiu a regra da publicidade ampla, inexistindo qualquer tipo de constrangimento à exposição à parte diversa para a contraminuta. São Paulo, 16 de novembro de 2020, César Peixoto, o relator. Senhor, como é que se vence o inimigo? Como é que se vence? Eu vou te ensinar agora o segredo. Prepare-se. Para vencer o inimigo, basta isso aqui fazer, isso aqui, ó. Meu Senhor Jesus Cristo, entre comigo nessa luta agora porque sem o Senhor eu não sou nada. Eu não existo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, fique comigo, não me abandone-se. Basta isso. O inimigo, ele some, ele vai para o lugar dele. Eu não vou desejar nada a essa senhora, já uma senhora, não vou dizer nada. A senhora agora é com a justiça, a senhora não pode recorrer. A senhora pagando os custos é um problema da senhora. Não vou mais promover a senhora. A senhora quer realmente promoção, está aprovado por A mais B. A senhora quer promoção. O que eu tenho para dizer, a senhora, é o seguinte. Que Jesus Cristo tenha dó da sua alma. Porque o que a senhora está fazendo com as crianças, e não é de hoje, é terrível, é inaceitável. Esta é a manchete de todos os jornais hoje do Brasil. Justiça nega pedido da apresentadora de tirar o programa de Siqueira Júnior do ar. Obrigado, Brasil. Muito obrigado. Obrigado à justiça do Brasil, justiça brasileira. Obrigado, primeiramente, ao meu senhor Jesus Cristo, e a você de casa, cidadão, cristão, que não gosta de safadeza, não gosta das ações que essas pessoas estão tomando, né? É uma tara, é uma tara, não sei como é isso. Mas, Deus é maior, muito obrigado. Quem anda com Deus não teme, não. Ele é mais poderoso do que tudo. Ele está aqui, está aqui. Está entre nós. Está com você também. Você é que está fechando as portas para Ele. Abra, se arrependa enquanto é tempo.